E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita em 2017 pela VUNESP? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Essa tabela aqui faz parte da questão e eu já adiantei. Agora eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui. Vai ficar mais fácil de você entender, certo? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de média ponderada. A diferença entre média ponderada e a média simples é porque a ponderada tem alguns pesos. Ponderação, a gente vai ver quem levou mais, quem levou menos e tem uns pesos pra gente multiplicar. Então, vamos resolver. A tabela mostra o número de DVDs de cada gênero que foram comprados por uma pessoa e o respectivo valor unitário. Então, são filmes, quantidade 5, valor unitário 18. A série, quantidade 8, valor unitário 20. E os documentários são em 2, quantidade 2. E aqui o valor unitário, a gente não tem um ponto de interrogação. Provavelmente é essa a pergunta do problema. Vamos continuar lendo. Considerando-se o número total de DVDs comprados, essa informação é muito interessante e muito importante. O número total de DVDs comprados é só fazer a soma dessa coluna aqui. Só fazer a soma disso daqui. 2 mais 8 mais 5, 15. E aqui é o total. Então, foram 15 DVDs distribuídos em 5 filmes, 8 séries e 2 documentários. Vamos continuar lendo. Cada um saiu na média por R$18,80. Outra informação importante. Então, a média... R$18,80. Aí ele pergunta, o valor de um DVD de documentário é? Então, ele quer exatamente isso daqui. O valor unitário do documentário. Para a gente resolver, vamos montar como seria a conta total disso. Sem pensar em fórmula, vamos pelo raciocínio. Vamos pensar. Se a gente pegar a quantidade de filmes e multiplicar pelo seu valor unitário, mais a quantidade de séries, multiplicar pelo valor unitário, mais a quantidade de documentário e multiplicar pelo valor unitário, e dividir tudo isso por 15, a gente vai achar essa média. Então, vamos encontrar exatamente assim. 5 vezes 18, mais 8 vezes 20, mais 2 vezes esse valor aqui que a gente não sabe. Vamos chamar ele de x. Tudo isso, se a gente dividir pelo... Lembra aquela informação que eu falei que era importante? 15, que é o total, a quantidade da soma aqui. Se a gente fizesse essa conta e tivesse o valor desse x, teria que dar quanto? A média, R$18,80. Então, pronto. Agora a gente tem a equação do primeiro grau. E vamos resolver isso daqui fazendo passo a passo. 5 vezes 18 vai dar 90, mais 8 vezes 20 vai dar 160, mais 2 vezes x é 2x, ou 2 vezes x, tanto faz. Dividido por 5 mais 8 mais 2, a gente fez aqui 15, igual a 18,80. Vamos fazer aqui em cima 90 mais 160, 250, mais 2x, dividido por 15, igual a 18,80. Agora a gente tem que multiplicar isso aqui em cruz. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Vamos fazer a multiplicação em cruz. E lembre-se que aqui embaixo tem o número 1. Vai ficar 250 mais 2x vezes 1, é isso daí. 250 igual a 15 vezes 18,80. Pronto. Agora tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Vamos fazer assim. 2x igual a 15 vezes 18,80 vai dar 282. Esse 250 que está positivo vai passar do outro lado negativo, menos 250. Fazendo essa conta, 2x igual a 282 menos 250, que é 32. Vamos passar para cá, está acabando. Esse 2x, esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x igual a 32, dividido por 2. x igual a 16. E esse x, como a gente adotou que ele vale isso daqui, 16. Então quer dizer que um DVD de documentário é 16 reais e é a pergunta do nosso problema, que está na alternativa E. Espero que você tenha entendido e percebido que essa questão, apesar do nome ser média ponderada ou como resolve, é mais fácil ir por raciocínio. Tanto média ponderada como média simples saem bem mais simples desse jeito, certo? Espero que você tenha entendido. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender, certo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, dá aquele gostei e ajuda a matemadicas crescer mais e mais, certo? Muito obrigado e tchau! Vamos para a próxima questão. Tchau! 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 Tchau!